E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chain Decoz. Vamos continuar a história aqui, eu tava dando uma farmadinha em off, mas vamos lá pra Firewoods. Continuar a nossa história. Bizarro, né? A história do último vídeo, onde a gente enfrentou o... Cientista loucão lá, né? Foda, mano. O que tem pra comprar aqui? Ah, tem umas espadas pra gente comprar aqui, eu não vou nem comprar, porque é tudo ruim. É tudo nível baixo, vamos só sair e vamos continuar aqui. Talvez dê pra dar upgrade nas armaduras? Nunca se sabe, vamos lá. Upgrade na armadura da Lene. Upgrade na armadura do Bolsonarinho. Upgrade na armadura do personagem aqui, porradeiro. O lugar que a gente vai tá indo agora é um lugar nível alto, então... Talvez seja bom dar upgrade nas armas e nas armaduras dos personagens. Mas nunca se sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho. Simbora. Acho que é só a gente vir pro lado aqui, né? Da floresta. Agora provavelmente vai tá aberto a passagem que a gente não podia ir naquela hora, então a gente vai poder passar por ali. Vambora. Lobinhos ali. Simbora. Não vou nem ficar lutando com os inimigos. Vamos fazer o seguinte, mano. Vou tirar o Rob. Colocar a Siena no lugar dele. Pronto, agora a gente tem mais dano em área. Siena e Lene e Killian juntos são bons pra farm. Eles dão dano em área, eles dão um cleave. Hum, essa passagem tá selada. Ok. Tá, se essa passagem tá selada, a gente tem que subir, então. Vamos lá. Já começa o vídeo me perdendo, caralho, hein? Que bagunça, mano. Ei, cacete. É norte, né? Vambora. Toma cuidado pra não dar tudo errado e trigar combate aqui. Vamos voltar lá pra cidade. Galera, esse jogo tem me surpreendido positivamente, né? A gente foi de mecas no começo, robôs, pra cientista maluco fazendo experimento com criança. Que bizarro, cara. Vambora. É exatamente pra cá que tem que vir. É. Vambora. Olha que bonitinho os esquilos. Como é que eu passo por aqui? Vou pegar aquele baú ali. Não passa. A ponte tá quebrada. Ih, caralho. Dois japa ali? Nossa. Ahn, tá bom. Bufa crítica em geral. Reduz o ataque do bicho. Vou quebrar a armadura, vai. Tem muita gente com dano físico aqui pra gente ficar... Dando debuff no dano do cara. Vamos lá. Sword wave. Essa habilidade dá mais dano conforme eu uso. Ela é uma habilidade bem roubada. Ahn... Eu não vou roubar, não. Toma! Não tem... Opa! Trigou pétala. Maravilha. Ahn... Acho que eu vou... Power Pierce. Morreu. Boa. Eu vou trocar depois de personagem pra gente poder... A fraqueza desse bicho é terra, mano. Não vou dar dano. Sacanagem. Eu ataquei ele com o elemento que ele é forte. Estupidez a minha, hein? Vamos melhorar a defesa do grupo. Vamos lá. Petalstorm. Toma critão na boca. Achei que acabou, né? Morreu. Os aliados estão bem fortes. Tá dando pra fazer os grupos... Os grupos bem... Os grupos de inimigo bem tranquilos. Bom, aqui tem tesouro. Será que pra cá, pra baixo? O mapinha parece que mostra um tesouro pra cá, pra baixo. Não é o do baú, obviamente. Obviamente que é um tesouro... Qualquer. Não é... Talvez esteja até pra cima, né? Ou esteja pro meio, né? Será que tá pro meio? Vamos ver aqui. Vai que é uma arma nova, galera. Não tá dentro do toco. Não tá nessas madeiras aqui. Normalmente o tesouro, ele sempre tá em alguma coisa, né? Ele nunca tá dentro... Ele nunca tá no vazio. Provavelmente tá lá pra cima. Não tá aqui, não. Se a gente não encontrou ele em nenhuma árvore, em nenhum lugar nenhum... Ele tá em outro lugar. Dragonfly. Ih, mano. A quantidade de javalizinho. Já tô até vendo. Vamos vim cá pra baixo primeiro explorar? Nenhum tesouro, nada. Ih, tem uma passagem secreta aqui, galera. Pô, tem uma passagem secreta aqui. Pô, um acampamento. Shielded Male. Olha. Nossa, tem... Tem mais passagem secreta aqui. Não, não acredito. Ah. Cientistas. Não, peraí. Esse jogo tá de sacanagem. Vamos conversar com eles. O que é você, garoto errante? Hã? Não fica no nosso caminho. Caramba, mano. Cientistas. Ah, essa área que tava selada, né? Que o guarda não deixava a gente passar. Que estranho, né? Cientistas do meio da floresta. Vamos subir aqui. Eu tenho que cortar essas árvores pra fazer espaço pro acampamento e expandir. Fazer sozinho leva tempo. Não tem... Ah. Beleza. Não tem como ajudar ele. Ele vai cortar sozinho de qualquer jeito, né? Vamos dar uma explorada pra cá. Não tem nada aqui. A água do rio não parece ter nenhuma propriedade especial. Me imagino como ela preserva o corpo também. Então a água do rio é especial, é? Hum... É prova... Nós provavelmente fizemos a descoberta do século. Ei, quem é você? Sai daqui. Caramba, ninguém gosta de mim. Ninguém me quer. Ninguém me quer por perto. Ninguém gosta de mim. Hum... Você pode encontrar esqueletos gigantes nas montanhas de Cortara. Mas nunca encontramos um espécime tão bem preservado. Até parece que tá vivo. Parece que vai se levantar a qualquer momento. O quê? Você gostaria de rezar para os heróis de Leonard? Opa! Que bicho é esse? É uma... É uma... Ah! Eu os recebo, aventureiros de Valandes. Minha voz ecoa pelo seu coração. Eu te darei o poder de eras longo perdido. Prove-se justo e receberá a bênção. Caramba, galera! Meu Deus do céu! Eu vou te... Não... Eu não sei se eu deixo ela. Vou usar um especialzão elemental aqui. Eu não tinha ideia, mano. Que tinha uma estátua aqui escondida. Eu não tinha ideia. Vamos usar o Yoko Giri. Não, o Yoko Giri vai dar... Vamos buffar a crítica, vai. Ahn... Uhum... Tirar a armadura do Geyser. Não, vamos tirar a armadura do bichinho aqui de baixo. Vamos montar porquinho por porquinho, vai. Porquinho por porquinho. Vamos dar debuff em geral. Para a gente poder dar dano em área, a gente tem que dar um debuff muito bonito em todo mundo aqui. Nossa senhora, batalha foda, hein? Daqui a pouco esse Geyser vai fazer alguma coisa bem roubada. Vamos lá! Nossa, deu um critão, hein? Valeu a pena. Valeu a pena. E, e... Valeu a pena. E, e... Toma dano da água. Ah, estampido. Estampido, estampido. Estampido, estampido. Toma, trezentão. Vamos lá. Vai morrer dois, hein? Ah, morreu nenhum. Quer dizer, morreu um. Pensei que fosse morrer pelo menos um. Oh, pensei que fosse morrer pelo menos dois. Meu Deus, eu tô bugado hoje, galera. Foi mal. Vamos lá! Pronto, morreu dois. GG. Caramba, hein? Morreu. Nossa, cara, que batalha. Qual? Qual item a gente vai ganhar? Você dominou o desafio, bravo guerreiro, e se provou digno. Aceite o emblema oferecido por Cardilo, o vampiro. Agora vai em frente, bravos guerreiros e curiosos aventureiros. Hoje com vocês está o futuro de Aldrea. Caramba, vampiro. Vamos colocar nela. TP e HP. Only takes care of themselves. Ok. Então o vampiro só cuida dele. Que habilidades eu ganho com a habilidade de vampiro? Ataque up, defense. Não, peraí. Isso é outro boneco. Ether sucker. Restaura a Ether pra si mesmo. Undead killer. Perde HP, mas o ataque fica mais forte. Olha só, mano. São umas habilidades interessantes, cara. São umas habilidades bem interessantes. Essa daqui de vampiro. Então esse cara era um vampiro? Preservaram ele ali. Ok. Caramba. Que massa essa floresta aqui. Vamos embora, galera. Eu gostando desse jogo, hein? Jogo bão. Jogo bão, galera. A gente volta pelo mesmo canto? Volta pela passagem? Ou dá aquele fast travel, maroto? Vamos voltar pelo canto, vai. Fast travel. É o cacete, cara. Vamos caminhar. Muito gordo pra ficar parado num lugar só. Desculpa aí se você é gordo aí, mas... E não quer caminhar, mas eu quero caminhar. Nem que seja virtualmente. Praticar uns exercíciozinhos no jogo. Olha a baú. Vambora. Ai, já la vi. Bofa crítico pra todo mundo. Não bate na vampira, não. Tira a menina... Vamos lá. Vamos usar o terceiro olho aqui. Deixar ela mais forte. Vamos lá, menino. Vai tomar. Vamos dar um power pierce aqui. Alfred's wheel em geral. Tendo o nosso Killian, que consegue quebrar a armadura de geral em área. A gente não tem mais que se preocupar... ...em ficar usando o personagem pra... ...quebrar a armadura individualmente, né? Nossa senhora, mano. Matou a menina, cara. Qual o problema de vocês, cara? Vamos tomar banho. Water jump. Meu irmão, não acredito nisso. Mataram a mulher. Vai lá. A mulher mal virou vampira, já caçaram ela. Caramba, coitada. Vamos fazer o seguinte. Cadê aqui a formação? Ahn... Não. Lenny e Rob. Porque nem sempre eu vou precisar da Lenny. Ahn... Siena e Victor. É melhor assim. Ahn... Eu tenho percebido que a Siena tem momentos em que... ...ela só vai servir pra dar dano. E tem momentos em que... ...eu vou precisar... Ai, sai, sai, ai. O bicho me perseguiu. Tá bom. Vou diminuir o ataque mágico desse bicho aqui. Parece que ele é forte. Caramba. Sangramento. Vai tomar. Cadê? Diminui a velocidade dele. Quando é um inimigo só, a gente diminui todas as defesas dele. Cadê? Vamos lá. Veneno. Vai lá, bolsonarinha. Pandemia! Pandemia! Ahn... Vamos lá. Dano single target. Trigou tempestade de pétalas. Armor break. Ok. Ahn... Sword wave. Acho que duas ou três sword wave. Esse bicho tá morto. Tá um charge aqui. Petal storm. Nossa, o bicho tá precisando de debuff, galera. Eu tô até vendo a quantidade de debuff que o bicho tá. Ah lá. Correu. Caralho. 500. O grupo tá forte, hein? Caramba, hein? Pô, comenta aí quem tá jogando. Se o grupo de vocês ficou forte assim. Depois do começo. O começo é sofrimento, tá? No começo, quem tiver jogando o jogo no começo aí e tiver sofrendo. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo. Você sofre, sofre, sofre. Depois você começa a dar hit kill nas coisas. Não tem nada pra gente catar aqui. Eu queria catar um item. A setinha tava apontando pra cá. Será que é pra cá? Hum, a setinha vai me falar pra subir aqui. Hum, como você passou por Cortara sozinho, Sienna? Hum, evitando... Evitar perigo é meu talento. Não parece que tem funcionado muito bem. Vamos chamar isso de um azar. Hum, um Lisvan com habilidades mágicas me ajudou em Cortara. Um Lisvan que sabe magia? Hum. É, então os Lisvans, que são essa raça de lagartos, realmente não... Olha, peguei magia. Peguei um tesouro aqui. Os Lisvans, que são essa raça de lagartos, realmente não tem aptidões mágicas, né? E eu acho que eu vou ter que descer, galera. Eu tô subindo, mas eu acho que é pra baixo. Tem que buscar item. Se eu subir aqui, eu vou meio que... Chegar no objetivo. Olha, mil de dinheiro. É, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou descer. Como trigou diálogo entre os personagens, eu vou descer e vou explorar. Eu não esperava nem ter encontrado aquela... Aquela estátua sagrada lá do outro lado, pra começar. Então pra cá deve ter coisa pra gente pegar, pra esse lado aqui. Uma ponte. Olha quão grande é esse mapa, cara. Meu! Espera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, caralho! Fudeu! O que que eu faço? Ei, o que que eu faço? Pera aí. Defesa, 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 galera. Cacete. Sem de dano. Meu Deus. Pera aí. Puro menino. Meu Deus. Ai, caralho! Olha o dano do bicho. Mano! Isso! Morreu todo mundo. Já era. Não tem nem o que fazer. Olha o... Não tem nem o que fazer, cara. Você tá louco. Vou só deixar os aliados morrer. Já era. Olha isso, mano. Que horror, cara. Cê tá louco, cara. O autosave vai voltar de onde? Vai sacanear a gente não, né? Pelo amor de Deus, autosave. Ok. Voltou no meio da floresta do apocalipse aqui. Vamos entrar aqui e vamos dar uma olhada. Não custa nada. Quer dizer, custou a nossa vida, né? É só não encostar nos inimigos que não triga combate. Vamos lá. Nossa senhora, cara. Tá, tentar passar por aqui é loucura, né? Já deu pra ver, né, galera? O certo agora é achar um caminho que a gente vai subir nas... Nas estruturas aqui, provavelmente. Hum, vambora, mano. Esse lugar é nível alto pra gente fazer. Não tem nem o que fazer ali, cara. Tentar lagartão em nível alto. Sai fora, irmão. Bicho hitando 100 por cada tapão que ele dava na nossa boca. Vambora. Eu abro o mapa toda hora, galera. Foi mal. É um tique. Tique de quem joga RPG é assim. Quem joga jogo de tiro é carregar arma toda hora. Olha os lobinhos. Vamos matar. Isso aqui a gente dá conta, né? Não é possível. Isso aqui... Isso aqui a gente dá conta. Não é possível que a gente não consiga matar um lobinho. Olha os lash. Vamos tacar fogo no lobinho. Tchau. Pronto. Hum... Hum... Yoko Giri... Vamos bufar crítico, vai. Toma! Trezentão, maluco. Qual que é o ponto fraco desses cachorros, hein? É vento. Eu não tenho Wind Jump. Só o Wind Thrust. Tem que matar o Alpha Wolf, galera. O Alpha Wolf, ele consegue se curar. Não tinha me ligado nisso. Vamos lá. Toma crítico. Tempestade de pétala? Não. Não dá um dano em área. Eu perco vida com a personagem, mas o meu crítico aumenta. Pelo que eu tô vendo... É essa... A habilidade de vampiro é essa. Vamos curar ela. Morreu! Meu irmão... O lobinho... O lobinho foi ultra tranquilo comparado com aqueles dragões do apocalipse lá. Ok. Estamos chegando aparentemente no lugar que tem que chegar aqui da floresta. Ih, tá... Ih, tá tudo desflorestado. Olha. Dá pra vir por aqui? Não, não dá pra vir por aqui, não. Tem que ficar de olho que tem loot. Tem loot, olha, galera. Tem loot aqui, mano. Como é que faz eu passar? Olha só. Olha só. Olha. Caminhozinho secreto. Banana. Metal jerking. Isso é uma jaqueta melhor do que a minha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela dá mind. É um tipo de armadura leve. Não sei pra quem que essa armadura é boa, sinceramente. Talvez pra você. Pra você não é. Pro Rob é melhor. Ela é boa pro Rob. Beleza. Vambora. Por esse lado aqui deve ter... Olha, tem mais tesouro aqui, cara. Pô, tesourinho. Pô, tesourinho. Quero te pegar. Pra onde é que eu vou pegar esse tesourinho, cara? Ih, tem uns malucos ali. Não vou ali, não. Não vou ali agora, não. Pra onde é que fica esses tesouros? Pra cá, pra baixo, né? Ah, né? Peraí, cara. Pra cá. Aê, pra cá. Miranda Bolero. Ô, louco. Peraí. Nossa, é mil vezes melhor mesmo. Defesa, Mind, TP. Depois tem que dar... Tem que dar upgrade, obviamente, nessas armaduras aqui. Quando a gente chegar numa cidade, eu dou upgrades. Mas agora não dá. Vamos vir direto aqui. E aí? Ué, ninguém fala nada? É uma cidade isso aqui? Ah, parece que é uma cidade aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro, pra esse lado aqui. Pros dois lados. Ah, não dá pra ir. Bom, provavelmente não vai dar pra ir pro outro lado também, né? Vamos pra cidade logo. Ah, é Tormund. É a cidade que a gente tava procurando. Nossa, só chove na cidade. Então, essa é a sua cidade natal? Tormund? Sim, a capital principal de Taren, aonde a chuva nunca acaba. Bom, ela acaba de vez em quando, mas... Mas os... Mas tem... Mas de um dia... Nunca de um... Caguei pra tradução. Foda-se. A cidade é tão... É... A cidade é tão... Fria, me faz querer ir pra um bar tomar bebida. Ou tomar um banho quente. Caramba. É uma cidade bem chuvosa, fria mesmo. Ei, venha comigo, rápido. Príncipe Frederick vai dar um discurso na frente do palácio. Acho que é sobre os rumores. Ih, mano. Um discurso? Vamos lá. É o irmão dela, né? Você acha que os rumores são verdadeiros? Aparentemente, uma aeronave retornou de Far Sport com um general machucado. Ah, eu ouvi alguma coisa sobre um assassinato. Você acha que Scania planejou trair... O tratado? Estivemos esperando quase uma hora agora. Não deveríamos só ir direto pro palácio? Agora que você falou... Ei, lá vem eles. General Helena. Olha quantas pessoas... Vieram... É... Mesmo com esse tempo... Não posso esperar pra ver as caras dele quando ouvirem as notícias horríveis. Que isso? Talvez eu deveria ir lá embaixo pra ter uma visão melhor. Guarde suas emoções, Lady Helena. Lembre-se de sua posição. Ha, 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 ha. Direto como sempre, meu caro general Guston. O mesmo vale pra você. O povo pode entender a ideia errada... E ver você rindo... De tais notícias terríveis. Tudo bem, tudo bem, general. General matador de alegria. Ha, ha. General estraga prazeres. Além do mais... Eu acho que a maioria deles... Já ouviram os rumores. Eles se espalham bem rápido. Já terminou seu chat? Sua conversa? Oh, meu príncipe! Então vamos falar agora. Cidadãos de Tormund. Eu venho a vocês com uma notícia importante. Notícia que pesa o meu coração. Eu peço a você... A vocês que, por muitos anos... Viram nossas famílias serem assassinadas. Por quantas gerações nossa terra foi saqueada e destruída? Enquanto nossos inimigos estão... Sendo alimentados por forasteiros... Temos que aguentar... Fome e sofrimento. Podemos compartilhar valandes com Scania e Gravos. Mas... Não é o mesmo sangue que corre em nossas veias. Há um ano atrás... A maré... Se virou. Nós conquistamos Rinshire... E derrotamos Gravos. Porque todos nós trabalhamos juntos. Porque... Não desistimos. Mas Gravos... Gravos... Nos seus... Nos seus feitos malignos... Não aguentou isso... E não só matou... Cem dos soldados de Tari em uma explosão... Mas sacrificou seu próprio povo. É isso que... É assim que é a honra de Valandes? Os ideais de Scania e a ética e a moral deles não é... Não é menos maldoso. Por isso que eu decidi assinar um tratado de paz... Há um ano atrás. Foi difícil pra mim. Mas eu não queria que mais de nossos soldados morressem. Eu não queria que nossos cidadãos... Passassem mais fome. Desde esse dia... Eu me convenci firme... De que aquela era a decisão correta. Mas hoje... Mensagem chega de Farsport... Até nós. Nossos chanceler e soldados foram assassinados. Durante a cerimônia de paz... Tropas de Scania executaram o chanceler Etgar... E um dos nossos... E alguns dos nossos bravos soldados. Só o general Matt... Pôde escapar e nos trazer... Nos trazer a informação. Todo mundo sabe que foi o Matt. Eles não sabem, coitados. Então os rumores são verdadeiros, afinal de contas. Podemos aceitar isso? Não. Eu não tenho escolha mais... Levantar armas de novo. A guerra que eu queria evitar a qualquer custo continua. Por isso eu preciso do seu suporte, povo de Tari. Eu posso te prometer uma coisa. Vocês não vão mais experienciar fome ou miséria. Nunca mais. Porque esta guerra vai acabar rápido. Com a anexação de Winshire... Nós vamos conseguir armas que... Devastaram a área por anos. Você ouviu corretamente. A arma mais poderosa no mundo está agora em nossa posse. Contemplem. O grande Grimório. Nossa, mano. Ele tem o Grimório. Ele tem o Grimório que a gente está atrás. Ferrou. É essa arma que pode destruir uma cidade inteira? Aterrorizante. Mas parece tão inofensiva. Se ela pertencer a nós, ninguém vai mexer com a gente de novo. Aí está, Killian. Aquela é a pedra. É a mesma pedra. Sim, esse é o grande Grimório que destruiu o Winshire. Mas contrário às palavras do príncipe... Ele não foi usado por gravos lá atrás. Sempre esteve em posse de Taren. O quê? Como você saberia disso? Porque você não me contou que você... Que você sabia sobre a pedra? Eu sei sobre isso, mas eu não tenho nenhuma outra informação. Desculpe, Glenn. Caramba, mano. Com essa arma, podemos destruir uma armada inteira... Com um único golpe. E trazer um fim a essa guerra... O mais rápido possível. Não se preocupem, povo de Taren. Essa guerra vai acabar logo. Seremos vitoriosos. Por que o príncipe mostrou o Grimório em público? Para que as pessoas fiquem seguras... E os rumores intimidem os inimigos. Vamos direto para o palácio. Eu preciso falar com ele. Matt é o mentiroso miserável. Sir Victor, sobre o Grimório. Desculpe, eu não mencionei isso antes. O grande Grimório é uma das razões que eu estou em Valandes. Eu vou falar para... Eu vou... Eu vou... Adiantar para você. Tem alguém que eu gostaria que você se encontrasse. Mas primeiro vamos encontrar a princesa em segurança para o palácio. Caramba, mano. Então o cara não só sabe do Grimório, mas como ele vai usar. Cara, irmã. Graças ao destino você está bem. As palavras não conseguem descrever o quão aliviada eu estou. Enfim, todas aquelas noites sem dormir estão acabadas. Por favor, me diga-me onde você esteve. Me desculpe, Frederick. Não foi minha intenção te causar luto. Eu deveria ficar nervoso, mas agora que você está aqui comigo, eu não consigo. Seus companheiros têm minha gratidão. Se fosse em qualquer outro dia, eu teria feito um banquete gigantesco pelo seu retorno. Mas com a guerra à frente, precisamos dar um exemplo aos cidadãos. Não se preocupe. Eu tive o suficiente de banquetes de qualquer maneira. Frederick, eu tenho um assunto importante a discutir com você. Eu estava presente no banquete em Farsport. Eu ouvi o que aconteceu. Não foram os soldados de Scania que atacaram nossos homens. Foi um demônio selvagem. Você não está nos dizendo nada novo. O que significa isso? Sir Matt nos contou sobre isso. E o relatório dele foi bem detalhado. General Matt, por que você não conta você mesmo? Ih, ferrou, galera. Matt. Muito bem. Como a princesa explicou, houve um ataque no banquete por um demônio, mas até a fera mais forte não teve a chance na presença dos melhores cavaleiros de Valandes. O monstro foi rapidamente despachado, mas o monstro real apareceu depois. Scania mostrou quem ela é. Chanceler Sigurd teve nossos homens e o Etgar assassinados no caos do ataque. Nossos homens foram mortos pelas espadas de Scania. Mentiroso. Eu tenho certeza que eles culparam o demônio, mas eu consegui escapar e trazer a verdade até você, meu príncipe. Isso é mentira. Como pode ter certeza que eu estou mentindo com toda a confusão que estava acontecendo lá? Segure sua língua, traidor desprezível. Não confie nele. Eu vi com meus próprios olhos. Você deu aos ladrões a ordem de matar a Lady Parnela. Isso não é o fim. Lorde, irmão. Depois do banquete, eu corri para casa por Cortara. E você sabe quem ficou no meu caminho? Esse homem, que ainda tentou me matar. Com todo respeito, isso não é verdade. Por que você falaria uma coisa dessas? Primeiro você diz que eu estou mentindo sobre o banquete. E agora você diz que eu estou tentando... E agora você tenta me difamar? Príncipe, não escute a ela. Ela parece confusa. Você esteve longe por muito tempo, Celestia. Vamos conversar depois. É melhor que você vá para o seu quarto e se refresque. Enquanto os seus companheiros, eu vou prover os melhores quartos na cidade. E dar uma recompensa generosa a eles amanhã. Frederic, isso não é o tempo para você cuidar do meu bem-estar. Não é a hora. Essa guerra é baseada em mentira. Eu vejo o que você quer provar. E eu prometo que vamos conversar mais sobre isso essa noite. Mas agora, por favor, descanse. Caramba, mano. Pelo menos o irmão dela não parece que sabe de nada, né? Por favor, não me peça para fazer isso de novo, príncipe. Quebra meu coração ter que mentir para a princesa. Meu filho da puta! Ele sabe de tudo! E quebraria o coração dela se ela soubesse que o irmão dela sabe muito bem que o Sir Matt matou o chanceler. A sua verdade é mais útil para nós do que a minha irmã. Caramba, mano. Sua performance no papel me surpreendeu, General Matt. Obrigado, meu príncipe. Um poderia pensar que a minha irmã é uma verdadeira mentirosa. Se não fosse pelo fato de que ela é a pessoa mais honesta em Valandes. Eu concordo, Matt. Pode ir. Quer dizer, venha um passo à frente. Príncipe? Remova sua armadura. Minha armadura? Minhas palavras estão diferentes? Não foram claras? Eu não... Eu não entendo. Assim como você disse, minha irmã é a pessoa mais honesta em Valandes. Quando minha irmã disse que um demônio invadiu o banquete, foi exatamente o que aconteceu, não é? Sim. Nós já sabemos. Se minha irmã disse que um grupo de anões estão cantando uma odd para a lua no topo da torre, então tem um grupo de anões no topo da torre cantando a música. Criando a odd mais bonita para a lua, não é? Príncipe? Quando minha irmã disse que você tentou matá-la, você realmente tentou. Ih, mano. Espere, por favor. Ela disse para descredibilizar meu testemunho. Então minha irmã é uma mentirosa. Não! Eu quero dizer, nesse caso, príncipe. A sorte parece estar do seu lado hoje, general. Normalmente eu cortaria sua garganta. Mas desde que seu testemunho é a fundação da guerra, nosso povo seria cético em acreditar em mim se eu tivesse que explicar que você foi executado depois de retornar. Eu... Me perdoe, por favor. Eu não queria... Eu não queria causar nenhum mal a Taren. Mas o povo vai... Certamente não ficaria cético se eu dissesse a eles que o general voltou do banquete sangrento com um braço só e um olho. Não! Mano! Ah! Que isso, cara? O irmão dela é Game of Thrones total! Sir Victor disse que vai trazer alguém... Para me falar sobre o Grimório. Mas já passou uma hora. Sienna e Killian foram para a cidade. Rob e Lenny ficaram no castelo. Eu estou muito nervoso para esperar aqui. Talvez eu devesse olhar em volta da cidade. Caramba, galera. Que foda, mano. Que episódio foda. Mano, que episódio foda, cara. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente explora a cidade, beleza? Obrigado por terem assistido. Mano, o cara se ferrou, mano. O cara se ferrou. O Matt se fodeu. Beleza? Então, falou. Tchau. Comentem aí. Engajem o vídeo, caralho. Vocês não estão engajando.